Volta às aulas Olá crianças! Estamos iniciando um novo ano letivo repleto de esperança e novas descobertas É uma alegria receber vocês Vamos embarcar em uma aventura pelo universo do conhecimento Estamos nos adaptando diante de todas as dificuldades enfrentadas Mas sempre nos fortalecendo diante das dificuldades vencidas Não podemos prever o que nos espera em 2022 Mas podemos acreditar que teremos um ano cheinho de descobertas Estão preparados para esta nova aventura? Então vamos juntos Feliz ano novo letivo Seja muito feliz Aprender é incrível Se gostou curta, comente e compartilhe Tchau